Bom dia pessoal, estamos aqui finalizando a nossa estadia aqui em Aracaju, Sergipe, fizemos a oportunidade de conhecer muitos lugares bonitos, espero que vocês tenham curtido e acompanhado junto aí, estou despedindo aqui da pousada, vamos embora pegar o ônibus até Maceió. Está embarcando aqui para Maceió, saindo aqui do terminal rodoviário de Sergipe, Aracaju. Fazer uma viagem aí, daqui duas horinhas estou por lá. E aí pessoal, fizemos uma parada aqui, Propiá, Sergipe. Estamos no interior de Sergipe ainda, fizemos a parada agora na metade da viagem, o pessoal está almoçando e daqui uns 10 minutos, 15 minutos a gente vai seguir viagem. Eu estava a viagem marcada e estava vindo o ônibus lá de São Paulo, só que ele atrasou mais ou menos umas 5 horas e minha viagem estava marcada para 9 da manhã, só que ia chegar só 1 da tarde. Então imagina, ia ter que ficar esperando um monte, então eu pedi para devolver o dinheiro e eu comprei em outra companhia e daí eu consegui viajar 11 horas e chegar um pouco mais cedo. O ônibus é bem confortável e estou em um lugar muito louco aqui, no sentido Maceió, com muita alegria. Obrigado Sergipe e agora rumo ao Maceió. Aí pessoal, chegando na rodoviária aqui de Maceió, com muita alegria, depois de uma viagem bem longa, estamos chegando aqui rumo a uma pousada, para poder aproveitar muito aqui esse novo estado que eu estou visitando, Alagoas. Seja bem-vindo Alagoas. Cheguei aqui em Maceió, estou já acomodado no meu quarto aqui na pousada e já jantei, já tomei meu banho, daqui a pouco já vou tirar um cochilo, o quarto bem aconchegante, o quarto só para mim, tem 3 camas aqui, super espaçoso. Mais uma vez, é tudo o que eu preciso, uma cama confortável, né, e um banhozinho quente, aproveitar que amanhã a gente começa a nossa jornada aqui em Alagoas. Agora, acabei de acordar, primeira manhã aqui em Maceió, vou tomar café da manhã, vou mostrar um pouquinho aqui. Olha só, piscina. Olha só, piscina. Queijo, piscina, tem suco aqui, tem o que aqui, melancia, melão, ó, cuscuz, não pode faltar aqui no Nordeste, né. Quente, quente, aqui, e é isso, vamos comer aqui, um pouquinho, é ir tomando o primeiro café da manhã aqui em Maceió, ó, comeu um pãozinho clássico. Vamos ver do que que é esse suco. Suco de manga, nossa, tudo que eu precisava. A noite foi bem tranquilo, eu tava bem cansado, eu simplesmente apaguei, eu cheguei, tomei banho, pedi uma comida, jantei, capotei, deu pra dormir diretão. Acordei umas 5 da manhã e agora tomando café que eu vou, daqui a pouco eu vou pra... Conhecer a praia do francês, praia do Bunga. Ontem tava chovendo bastante. Lá em Aracaju choveu bastante na estrada. Viagem bem cansativa, né, de ônibus. Lá de Aracaju até Maceió demorou um pouquinho, pegamos trânsito, chuva. A estrada... Até que é boa. E hoje tá um tempo bem gostoso. Por enquanto tá sol com algumas nuvens. Um brinde pra Maceió. Alagoas. No tempo que eu fiquei em Sergipe, eu acabei passando em Alagoas por duas vezes, né. Em Piranhas. E no último dia foi em Piaçabuçu. Lá perto da foz do rio São Francisco. Termina meu café aqui e já vou partir. Lá perto da Faiçabuçu. Lá perto da Faiçabuçu. Porque eu vou me dar de experiência. Lá perto da Faiçabuçu. Aracajuatou. Lá perto da Faiçabuçu. Lá perto da Faiçabuçu. comer um mamão aqui né, um melão para digerir macaxeira muita macaxeira, muita carne de soda, tem que comer mamão né vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 aqui vamos lá 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 tchau, 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 tchau vamos lá, vamos lá 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 olha só, tchau, 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 tchau das pedras aí não tem informação de onda graças à brisa do mar você vê que tá bem agitado mas não tem onda então dá para dar um mergulho pessoal fica mais mergulhando para lá onde tem as barracas lugar para comer mas eu gosto de ficar fazendo o primeiro roteiro da minha vida de quadriciclo vamos ver como que vai ser isso aqui ó fazer 17 17 vai me ensinar né só sozinho aí ó é isso aí vamos lá aí ó olha demais aí já morreu aqui morreu e quando eu que encostei alguma coisa errada não foi aceleração aceleração é que é a segunda vez que aconteceu isso o que vamo que vamo Boa! Tchau, tchau. 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 O negócio aqui é muito louco. Vai tremendo duro. Tchau, tchau. E aí, ó, os palésias aqui. Minha câmera caiu e eu vou guardar. Tchau, tchau. Devagarzinho aqui. Muito bonito. Aí, depois de um passeio muito louco aqui, primeira parada, pra ver se a rua tem que olhar pros dois lados, né? Aí, ó, burrinhos, ó lá, pra cá. E minha câmera caiu no meio do caminho. E aí, ó lá, que bonito. Que praia, linda. Rapaz do céu. Olha essas mulheres. Impressionante. Rapaz do céu, muito bonito. Demais, demais, demais. Caramba, consegui registrar um pouquinho aqui com muita emoção. E agora eu vou voltar ali pra tirar uma foto muito louca. O pessoal indo aí. Aí, depois da primeira parada aqui, nas palésias, na praia do Gunga. Fala, Lagoas. Vamos seguir viagem. Tchau. Depois de ter parado nas palésias ali na frente, não andamos nem um minuto, já chegamos aqui. Nessa, eles chamam piscinas naturais. É uma lagoa, praticamente. Uma mistura do mar com a lagoa. Olha, coisa bonita. Aí, ó. Coisa bonita. Será que dá pra eu caminhar com a palpete? Aí, ó. Coisa bonita. Ó. Olha que imensidão pra lá. Depois de refrescar um pouquinho ali, de boa na lagoa, é só essas palésias. Eu não imaginava que tivesse isso tudo aqui. Já tinha visto a palésia em outros lugares, mas aqui, assim, é muito bem a ver. Que privilégio. Pegar um dia com tanto sol. Poder ver, assim, nitidamente tudo. Vamos lá. Que espetáculo. Olha esse mar. Tamanho da onda. Vai despedindo desse incrível lugar. Ateia do mundo. Muito sol. Vamos compartilhar essas coisas. Vamos todo mundo. Tô esperando aqui o que ia chegar. Falaram que aqui, Lagoa Doce, a nascente é lá em cima. E aí, quando mistura com o mar, é lá na frente. Lá pra aquele lado. A gente veio de lá. Aqui, acho que é o máximo que a gente vai. Depois, a gente vai embora pra lá. Parece que tá tirolesa pra fazer aqui também. Demais. Aqui, bem avermelhada. E aí, ó, que lugar bonito. Que lugar bonito. Muito bonito mesmo. Valeu. Muito bom. Olha. Em Sergipe tava calor. Mas aqui em Alagoas, eu achei uma coisa curiosa. Porque ninguém quer ficar no sol. Tem gente na sombra. Na sombra. Aí aqui. Os coqueiros. Gente na sombra. Na sombra. E eu tô na sombra aqui também. Que eu não sou bobo nem nada. O sol tá pegando fogo. Vamos andar um pouquinho ali pra praia. Andar um pouquinho no sol. Eu vou atrás de uma sombra. Praia do Gunga. Aqui, ó. Parada técnica na sombra. O pessoal pega a sombra aqui e vai mudando a estratégia. O pessoal fica ali de boa na lagoa. Curtindo. E aí, ó. Aqui é um pouco agitado. 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 Obrigado.